Música 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 Que viva libertad Viva las cinco naciones 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 Venezuela Viva Bolivia Colombia y el Ecuador Viva las cinco naciones 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 Eu lhe pido aos meus irmãos, vamos todos a lutar Eu lhe pido aos meus irmãos, vamos todos a lutar Para quem vive Venezuela, nunca se nos quede atrás Para quem vive Venezuela, nunca se nos quede atrás Venezuela, Venezuela, Colombia e Ecuador Eu lhe pido aos meus irmãos, que morirão a liberdade Eu lhe pido aos meus irmãos, que morirão a liberdade Eu lhe pido aos meus irmãos, que morirão a liberdade Eu lhe pido aos meus irmãos, que morirão a liberdade É importante Eu lhe pido aos meus irmãos, que morirão a liberdade